Um abraço, minha gente! Quinta-feira, fria e chuvosa em BH. Será que isso são lágrimas do Cruzeiro pelo resultado de ontem? Acredito que não, porque, a bem da verdade, a esperança, a confiança do Cruzeiro como um todo, diretoria, comissão técnica, jogadores, torcida, esta confiança existe. E só se fala em uma reversão de resultado no próximo jogo, dia 26. Mas, meus amigos, a vitória do Atlético ontem foi em conteste. O Cruzeiro não jogou. As duas peças consideradas mais importantes e principais do Cruzeiro andaram em campo, tanto que foram substituídas, né? Os jogadores foram substituídos. O impedimento do Luan no gol é tão mínimo, é tão difícil de ser marcado, que, pelo amor de Deus, é preciso que a gente entenda que ali é ser humano. Aqui não foi roubo, erro foi. Roubo nem nada, má intenção, nada disso. Muito difícil de se marcar um impedimento, como aquele que aconteceu no caso do gol do Luan. Então, ganhou quem mereceu ganhar. Venceu quem mereceu vencer. Foi o Atlético. Jogou melhor, né? A torcida lá, se não o estádio completamente lotado, mas incentivando a toda loucura, com braveza, com vontade, com garra. Ajudou isso, o time do Atlético a ganhar confiança e ir para cima do Cruzeiro, porque era o resultado que interessava para o Atlético, era vencer o primeiro jogo, porque num estádio que todo mundo criticou, né? O Calil ter levado o jogo para lá, e agora resta ao Cruzeiro voltar a jogar bola. Tem que jogar bola. Se jogar aquele futebol de ontem, vai levar outra pancada, vai perder de novo. Esta é a verdade. Não estou dizendo, não estou desvalorizando a vitória do Atlético ontem, não. Mas o Cruzeiro ontem, para mim, não existiu. Ah, jogou 30 minutos bem. Não, jogou mal o tempo inteiro. Olha, eu não estou culpando o Fábio dos gols, não. Mas nem o Fábio é aquele goleiro que dá confiança total, absoluta, ao time e à torcida. Ela não está dando mais aquela confiança total e absoluta, né? Então, o certo é isso. Podem ter aquelas desculpas que a gente até entende, às vezes aceita. Ah, cansaço, a cabeça não está mais regulando. Porque o corpo não obedece. Enfim, aquela confusão toda, aquelas desculpas todas. O certo é que, em resumo, ganhou quem mereceu ganhar. Venceu quem mereceu vencer. O Atlético fez 2x0 e agora cabe ao Cruzeiro tentar a reversão desse resultado. Fácil? Não. Difícil? Muito. Pode acontecer? Pode. Só Deus sabe o que está previsto para o jogo do dia 26. O certo é que teremos, com certeza, um Moreirão lotado. Não sei se vai ficar tão lotado assim, porque a gente esperava, e a gente sabe do potencial da torcida do Atlético, que o Independência não teve lugar nem para o mosquito. E teve lugar para muitos milhares de mosquitos. Porque, na verdade, não foi todo mundo. Por quê? Estão querendo limpar o torcedor. Foi um absurdo cobrar R$ 400, R$ 500, R$ 600, R$ 700, no valor de um ingresso. Um absurdo. Não sei se o Cruzeiro consegue reverter a situação. Se continuar com esse valor, talvez a torcida não vá em peso. Porque é uma covardia que se faz com o torcedor. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos aqueles meus grandes amigos que compareceram ontem na cerimônia da entrega do título de cidadão honorário a este amigo de vocês. A festa foi linda. Muita gente, com certeza. E foi muito emocionante. Eu quero agradecer a todos, de um modo geral, e aqueles que me felicitaram também, e que, por um motivo ou outro, não puderam comparecer. Estou muito feliz com o que aconteceu. Não mereço tanta homenagem, tanta coisa linda que está acontecendo na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por tudo isso. Muito bem. Dito isto, como é que o nosso Maurício viu esse jogo de ontem? Rapidamente, porque depois nós vamos entrar no bloco mesmo do jogo em si. O Atlético fez a parte dele. Conseguiu a vitória dentro de casa e evitou o gol do Cruzeiro, que era o principal que mais temia o torcedor atleticano. Era sofrer um gol dentro de casa e ter que reverter a situação. E o melhor, conseguiu vencer jogando bem. Todos os setores foram bem, principalmente o setor defensivo. O Gêmero teve uma atuação brilhante. O Luan também voltou a fazer a diferença. O Atlético todo foi bem e o Cruzeiro me decepcionou. Eu vi um Cruzeiro muito lento, um Cruzeiro sem criatividade, que chutou apenas duas bolas ao gol. Évitor Ribeiro não conseguiu jogar. Ricardo Goulart também não. O Willian mal se percebe dentro de campo. E eu acho que também o técnico Cruzeiro foi infeliz nas substituições. Colocou o Júlio Batista, um jogador que eu acho muito lento. E vamos ver, né? O Atlético venceu a primeira, mas pode ser. Nada está a ganho ainda. Principalmente pela lição que o Atlético teve nos seus dois últimos jogos. E conseguiu reverter o resultado. É verdade. E aí, Breno? Você que esteve em loco desse jogo. Queria que você falasse, inclusive, de situações antes da partida. É, ontem eu até tive o prazer de encontrar com o Alberto Rodrigues na entrada do Mineirão, do Independência. Conversamos muito. Ele estava muito empolgado e confiante no Cruzeiro. Falando que o Cruzeiro ia fazer uma bela partida. Infelizmente, não foi isso que a gente viu. A gente viu o jogo de um time só. Acho que o desgaste físico do Cruzeiro foi nítido. Alguns jogadores que o Cruzeiro esperava mais deles, como o próprio Maurício falou, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, não jogaram o que se era esperado. Há de se ressaltar ainda algumas coisas que a gente vê no entorno do Independência, que tem que ser revistas. A própria passagem do ônibus do Atlético foi justamente na hora que eu estava passando com o Alberto Rodrigues. Na hora, a gente passou e encontrou o ônibus do Atlético. A torcida fica naquele tumulto no meio da rua. É uma coisa maravilhosa de se ver para torcedor. Mas é muito perigoso. E nesse ato, tiveram vários celulares roubados, várias carteiras de pessoas roubadas, de conhecidos meus, conhecidos da imprensa, que foram divulgados mais tarde, que a pessoa não vê naquele tumulto. E a gente vê assim, a polícia preocupa com a escolta do ônibus, mas ela não preocupa com o torcedor que está ali em volta do que pode estar acontecendo. E fora isso, também o tumulto para se entrar na Independência. A gente teve um jogo aí que cabiam 22 mil pessoas, tinham 18 mil e mesmo assim, confusão na hora de entrar. A polícia sendo até às vezes agressiva demais com o torcedor para fazer um questionamento. Eu fui questionar um policial, parecia que eu estava xingando o policial. Porque tinha um torcedor que estava sendo agredido. Ao meu lado, eu perguntei para ele, o que está acontecendo? Ele me empurrou, falou, vai, passa, entra, entra, entra e para com isso. Gente, eu acho que violência gera violência. Era um clato de uma torcida só. Isso é uma coisa que, assim, vamos tentar não levar para o próximo jogo. Acho que o Cruzeiro já vendeu mais de 30 mil ingressos. Não está decidido o jogo. Assim como o Atlético já reverteu várias vezes, o Cruzeiro pode reverter. É no campo do Cruzeiro, se a torcida do Cruzeiro apoiar. Vai depender, claro, desse período dos jogos do Cruzeiro. Até lá, dia 26, o Cruzeiro pode entrar em campo já campeão brasileiro. Então, quer dizer, a história pode ser totalmente outra. Ok, daqui a pouquinho vamos falar do jogo. Já vou mostrar os melhores momentos. Só cumprimentar a Adriana e pedir que chame o pessoal, por favor, para participar. Pois é, se você quer participar com a gente, é só enviar um e-mail para jogadadeclasse.com.br Através do Twitter, arroba jogadadeclasse e também do Facebook, facebook.com.br Programa Jogada de Classe. Muito bem, Atlético largou da frente, venceu o Cruzeiro 2x10. Vamos começar a mostrar para vocês, vamos repetir várias vezes as imagens que temos, que fizemos para vocês. Está aí a chegada do Atlético, Foguetório e o jogo começando. Infelizmente, o Brasil todo viu uma independência que não estava totalmente ocupada. Isso é uma coisa tão ruim para a gente que é mineiro, que quer ver uma final com um mineirão cheio. Mas a torcida fez o papel. Quem foi, incentivou do começo ao fim, né, Maurício? A gente viu o torcedor gritando o tempo todo e o Atlético pressionando em busca do gol. O que aconteceu rápido, né? É, e os dois gols, os dois gols, tiveram a jogar aquela jogada do Marcos Rocha, né? Que ele bate o lateral como se fosse um escanteio. Nas duas jogadas, os gols, acabou acontecendo isso. É esse primeiro aí, não é a primeira vez que acontece isso, né? O Mike desatento, né? Deixou o Luan tomar à frente dele. E aí fica aquela situação. A gente não pensa em impedimento, porque o Luan se projeta ainda jogando o corpo para frente, né? Em busca de um peixinho. Então é coisa milimétrica. Quando eu fiquei sabendo depois do impedimento, vendo na TV, o pessoal comentando, até me surpreendeu. E o Cruzeiro depois ainda teve aí uns 15 minutos. O Vitor não trabalhou praticamente. O Cruzeiro dominou durante 15 minutos no meio de campo tocando bola. Mas ele não era agressivo, não chutava gol. Não tinha objetividade, né? Ele parecia estar tranquilo em campo, mas não conseguia. Dava a impressão assim, nós vamos ficar rodando, rodando, vai ficar 1x0, tá bom. Aí o Levi, de repente, percebeu isso e começou a encurtar a marcação. Quando ele fez isso, encurtou a marcação e tirou o espaço do time do Cruzeiro, aí o Atlético voltou ao teu domínio de jogo. É, esse lance aí já não estava valendo mais nada. E o juiz tinha acabado já, o impedimento, e tinha acabado o primeiro tempo. O Atlético achou os gols em dois momentos cruciais, 8 minutos no primeiro tempo, 13 minutos no segundo tempo. Isso acaba com qualquer senso de reação do time. E o Cruzeiro depois passou a buscar um gol, que seria importante para o segundo jogo. É, outra jogada com o lateral. Agora, como é que um zagueiro deixa o centroavante dominar a bola com o pé e fazer o pivô para trás no lance de lateral? Com três jogadas, bola parada, todo mundo marcando. Isso aí é um erro crucial, né? O Carlos escorando para trás para o Dátulo fazer. Era o Bruno Rodrigo, né? Não. Não, era o Newton, né? Ele foi o Newton. Mas, enfim... E o Everton Ribeiro, infelizmente, uma grande decepção nesse jogo, esperava-se muito dele. O próprio Willian, né? O Willian que fez grandes partidas aí, jogou muito contra o Santos, e não via ele em campo. Não, o Cruzeiro não foi, gente. Foi mal, mas mal como todo. Esse lance, esse lance do Dátulo, que a bola bate na mão dele, é um lance a ser discutido. Mas eu já falei aqui outras vezes, a minha posição quanto à bola na mão é o seguinte. Se ela cortou a trajetória da bola, independente de ter intenção ou não, eu daria pênalti. Nesse caso aí, por exemplo, ela passaria para o Júlio Batista. Então, eu daria pênalti. Sei que outras pessoas falaram que não. Mas aí, cada um tem sua opinião. É esse lance. E o Fábio acabou salvando o Cruzeiro de sofrer o terceiro gol. É, porque se faz o terceiro, aí ficava muito complicado. Como é que a bola sobra limpa ali para o Tardelo chutar? Muita distração da zaga do Cruzeiro. Agora, o Dagoberto, o torcedor tem toda a razão de reclamar dele. Como é que ele entra num jogo de final? Olha aí, ele deu um passe para trás para o jogador do Atlético, sem atenção. E outra coisa, ele dá um passe errado e o saco, tudo bem. Para não falar uma outra palavra aqui, dane-se. No primeiro lance dele também, ele acertou de forma desleal o jogador do Atlético. Não me recordo qual foi o jogador. Foi, ele subiu para cabecear. Então, enfim, as pés substituições do Cruzeiro que funcionavam tanto nos outros jogos, ontem não funcionou. O próprio Júlio Batista, ele entrou, foi melhor do que o Everton Ribeiro, mas continuou sendo ruim, que não mudou a história do jogo. E o Atlético teve jogadores que foram monstros ontem, que a gente tem que falar, tem que citar. O Gêmerson ontem não errou uma bola. Foi ótimo. Grande partido do Gêmerson, Dátolo, Luan. O Dátolo me surpreendendo, inclusive, com a habilidade, segurando a bola, prendendo e cadenciando o jogo. É verdade. Vou chamar um intervalo aqui, mas antes gostaria de falar do Bife Califórnia. Há mais de 40 anos, tornando o seu sonho uma realidade. É um espetáculo. Onde o Bife Califórnia está presente em seus eventos, nas suas festas, é sucesso garantido. Produtos de altíssimo nível, deliciosos. Então, salgados, doces, pode confiar. Bife Califórnia, Rua Theodoro de Abreu, número 57, no bairro Nova Suíça. E o telefone do Bife Califórnia é o 3334-1576. 3334-1576. www.bfecalifórnia.com.br Mandem suas mensagens. Já, já estaremos de volta. E aí E aí E aí E aí Obrigado.